Bom, é uma sensação, olha, revolucionária, assim, é emocionante demais porque é muita tecnologia, muitas pessoas inteligentes, eu estou impressionado com o número de pessoas inteligentes que tem esse lugar, é uma coisa, assim, excepcional, estou muito feliz porque está aqui e tal, vários estandes, tipo esse aqui e tal, de Youtube, porque, pô, eu upo vários vídeos desse lugar e, tipo, meu, é emocionante, eu espero que todas as pessoas que vejam, upem mais e mais vídeos e coloquem mais informações decentes e coisas de valor porque, meu, Youtube é uma televisão para nerds e para outras pessoas também, é animal, é grande, é grande, eu queria dizer também que as áreas aqui de, todas as áreas do campus são muito animais, se vocês entrarem agora, vocês vão ver vários e vários, vários vídeos postados em questão de minutos, só para você ter uma ideia, eu entrei lá e, meu, tinha uns 40 vídeos já do campus aqui, e é isso, tipo, Youtube é lindo, tá bom?